O aniversário de Allan Kardec como tema, como objetivo, como centralização das nossas razões de ser. O Espiritismo existe por causa de Kardec e o Chico vibra com Kardec, ele pensa em Kardec, ele sente Kardec. A gente viu quando o Chico entrou, quando se tocou o hino a Allan Kardec, como se emocionou e é consequência natural da vivência, da intensidade do seu trabalho. E o Espiritismo vai caminhando, estamos atravessando uma fase nova, o Brasil numa situação nova e o Espiritismo vai se impondo, vai se esclarecendo, vai trabalhando. E nós temos com certeza o nosso futuro melhorado com essa nova Constituição e o Espiritismo velho de guerra aí na luta e na orientação. A 14ª feira do Encontro da Boa Vontade é a grande oportunidade do encontro de companheiros, de confrades, juntamente com o Chico Xavier. Essa figura exponencial da interpretação e da divulgação da doutrina espírita no Brasil. É uma renovada alegria que nós estamos aqui nesta festa espírita, onde vemos a homenagem a Allan Kardec, prestada pelo coração de nossa nena, nosso Galves, cercada de tantos companheiros, de boa vontade do Centro Espírita União. Venho trazer meu abraço fraterno nesse momento de felicidade para todos nós. Quando nosso querido Chico, reorganizando as suas forças físicas, pode estar conosco mais de perto, dando-nos esse incentivo tão grande para a espiritualidade superior, trazendo mensagens e nos estimulando ao trabalho, à realização espiritual. Estou muito feliz com tudo e desejo que este encontro possa perdurar por toda a eternidade. e que nós possamos nos reencontrar sempre à luz de Kardec. O que nós possamos nos reencontrarmos posible? 2016, 2017AD Walker, TESSA, 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 TESSA.com. O que é isso? É maravilhoso quando nós todos nos reunimos em busca de algo que nos faz tanta falta e algo que é o nosso maior alimento, que é o alimento da alma, a oração. Como é bom o ser humano sair da casa à procura dessa paz, já que nós nos dicamos 24 horas por dia, muita matéria, que perfume usamos, que carro bonito poderíamos ter, mas de repente o ser humano entra em contato consigo mesmo e percebe que estamos muito atrasados. E estas reuniões servem para que a gente possa adiantar um pouco mais as nossas missões e as nossas tarefas. Na oportunidade, no 14º encontro, nós temos o grande prazer de vermos a fraternidade envolvida através desse trabalho gigantesco dos irmãos do Centro Espírito União, e essa presença maravilhosa do nosso querido Chico Xavier, que sempre traz a sua mensagem através do amor, da união entre os homens. E para os nossos dias atuais, sentimos que a grande necessidade do homem é conseguir enxergar no seu semelhante aquele ser que, antes de mais nada, está a seu lado na jornada evolutiva do homem. E com isso, Chico, mais uma vez, através do exemplo, da sua perseverança, do seu trabalho, com a grande lição de humildade, de amor, faz com que cada um de nós, apenas olhando, temos no todo a vontade de seguir o seu exemplo, em busca dessa jornada e em busca da evolução do homem, que é o grande objetivo dentro desse mundo, dentro do planeta de provas e expiações que estamos. Relata no livro há dois mil anos, que quando o senador, ele se postou ao lado de uma estrada onde passava Jesus, mas quando ele quis falar com Jesus, a voz foi embargada, ele não conseguia falar. Pois bem, nos tempos odiernos, nós observamos que é o Espiritismo, é Jesus voltando à Terra, através de missionários, como Kardec, que codificou a doutrina, e agora com Chico. É muito difícil falar sobre o Chico, e eu ali estava observando que as pessoas que se dirigem a ele, muitas vezes não conseguem falar, choram de emoção, e isso eu observava diariamente, eu berava, quando lá estudava medicina, era comum. E eu, para falar sobre o Chico, também me emociono, a voz embarga, diante da minha pequenez, diante da sua grandiosidade espiritual, a voz embarga. O Chico é grandioso, ele tem um coração fulgurante de luz, e é o semeador que semeia a doutrina espírita, o amor, a bondade entre todos. Em razão dos ensinamentos que ele nos traz, da alegria, e principalmente do exemplo que ele nos deixa, que nós temos que trabalhar em benefício de nós mesmos, principalmente daqueles que sofrem. É o que eu teria que falar numa reunião como essa, que nos deixa muita alegria, eu encontro com todas as pessoas, principalmente os dirigentes de casas espírita, que tanto consolo vem trazendo à população que ainda sobe. É sempre um prazer renovado, quando, nessa primeira semana de outubro de cada ano, nós recebemos o nosso querido Chico Xavier. E essa noite de hoje é excepcional para nós, porque o nosso Chico ficou exatamente um ano sem vir a São Paulo, preso em Uberaba, com seus problemas de saúde. Então, esse é um prazer muito grande, é o carinho que ele tem para o nosso centro união. E na noite de hoje, depois daquela página maravilhosa de Maria Dolores, quando no meio da sua mensagem ela diz para a satisfação nossa, que está chegando o fim, o milênio das guerras. Quando o nosso Chico, respondendo perguntas que foram elaboradas aqui no Centro Espírita União, nos deu respostas que nos fazem meditar por muito tempo, para que possamos realmente usufruir, não só do conhecimento, mas essencialmente da presença física e espiritual desse nosso grande irmão. Primeiro que hoje, eu só posso dizer, é uma noite de festa. Principalmente pelo objetivo que ele representa, que é o aniversário de Kardec, o grande codificador da doutrina espírita. Nós temos uma grata satisfação de estarmos aqui, prestigiando o nosso querido Chico e essa festa maravilhosa que o Centro União promove todos os anos. Não há coração que não palpite uma vibração imensa de felicidade por estar aqui. É um sentimento de fraternidade e qualquer criatura que estivesse aqui sentiria essa irradiação. E nós sabemos que isso emana do Chico, dos espíritos que estão com ele, que acompanham esse trabalho maravilhoso que o Chico faz dentro do espiritismo. Nós sentimos uma honra muito grande, nós sentimos uma alegria imensa, uma satisfação enorme de estarmos em um movimento espírita. Não existe felicidade maior. Está acima de todas as outras conquistas e satisfações que nós poderíamos ter na vida. O Chico é sempre um motivo de muita alegria, principalmente quando ele tem a presença do Chico Xavier, que como uma força maior nos aproxima, até aqueles que têm as suas divergências acabam abrindo seus corações e trazendo com isso um reforço da mensagem que ele tem sido o maior divulgador, que é o espiritismo cardecista e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Com o nosso amigo Chico, o grande apóstolo desse século, é motivo de orgulho para todos nós. E nós representando o GEEM, viemos cumprimentar a todos vocês pela brilhante noite que dão para o pessoal, o povo de São Paulo. Vigiando com muito respeito e carinho o trabalho do casal Galvez, mas também abraçando o nosso querido Chico, que é sempre essa figura de harmonização e de aglutinação do nosso movimento espírita. É realmente essa expressão que fala mais alto aos nossos corações. O nosso abraço muito carinhoso a vocês, com os parabéns e ao Chico. Estou feliz e eu agradeço esta ocasião de aqui estar e quero dizer que nós estamos representando a Associação Médico Espírita de São Paulo e trazemos em nome dela um grande abraço ao Grupo Espírita União e através do nosso Chico, todo o nosso carinho para vocês e para todos os que compõem esse grupo, especialmente o nosso Chico. Agradeço a todos a nossa noite com tantas pessoas aqui que vieram a este encontro e com a presença do nosso irmão, Francisco Cândido Xavier, que traz, como sempre, mensagens de esperança e de grande conforto para todos esses corações que vêm em busca de uma palavra de conforto para andarem por uma grande jornada desta vida em busca de caminhos, em busca da luz almejada por todos nós. E é muito importante essa coisa das pessoas se encontrarem unidas pelo mesmo sentimento para que cada um de nós, ao sairmos daqui, possamos estar mais fortalecidos das nossas ideias, dessa comunhão de amor e que sempre nós tenhamos bons motivos para nos encontrarmos, como hoje, com a presença do nosso querido Chico Xavier. Quero aproveitar aqui para expressar a minha gratidão, meu agradecimento a esse casal maravilhoso, que é o Galvez e a Nena, que sempre nos proporciona essa oportunidade de estarmos todos juntos aqui, reunir a família espírita aqui e poder concorrer também um pouquinho da compra dos filhos, auxiliando um pouco a assistência que eles têm, e nós sabemos que é muito grande. É uma felicidade e a gente deve se sentir muito feliz, ainda mais quando ela traz, junto, não é? O nosso querido Francisco Cândido Xavier. É um dia alegre porque nós revemos os amigos antigos que comparecem aqui. É um dia de é. Uma satisfação interior e espiritual estar aqui com vocês e com o Chico, que é meu mestre, é um pai espiritual, é um companheiro que me equilibra os passos da vida. e aí e aí e aí e aí Obrigado. Obrigado.